Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lorenzi, do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu estou aqui para falar para vocês tudo sobre o aluguel de carro em Maceió. Como conseguir um carro muito barato, muito barato mesmo. Como economizar todas as dicas. Se vale a pena ou não vale alugar um carro em Maceió, eu já adianto que vale, mas a gente vai mostrar todas as contas e você vai ver que realmente alugar um carro é a opção mais econômica. Enfim, vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Maceió é um dos destinos mais bonitos do Brasil e do mundo. As praias lá são lindas e muita gente fica na dúvida se aluga ou não um carro. A gente acha, gente, que a opinião é muito sincera, vale muito a pena alugar um carro em Maceió, porque ele é a opção mais barata, mais prática e mais confortável de você curtir a sua viagem. O que acontece? Em Maceió você vai ficar localizado provavelmente em Pajussara ou Ponta Verde, que são as praias mais famosas que ficam uma do lado da outra. É lá que estão os principais hotéis, os comércios, os restaurantes, tudo. Então você vai ficar lá. Quando você chega em Maceió, você chega pelo aeroporto de Maceió, para chegar até a praia do aeroporto são 25 km, dá uns 35, 40 minutos. Só de táxi você vai gastar R$100 para ir e R$100 para voltar. De translado, que é uma outra opção bacana, você fecha um carro privativo lá para você, é R$70. É uma opção já melhor que o táxi, para quem não vai alugar carro, o translado é muito bom. Mas você já vai gastar aí uns R$150 só nesse trajeto. E os principais passeios, praias paradisíacas, lugares bonitos lá perto de Maceió, estão um pouquinho afastados da cidade. Então Maragogi está a duas horas de Maceió. A praia do Gunga, que é a mais bonita, a do francês, que estão todos lá para o litoral sul, ficam sempre também uma hora, uma hora e vinte. São Miguel dos Milagres, as Pataxos, que são praias lindas, é tudo lá para cima, um pouquinho, vai uma hora, uma hora e vinte de viagem. Todos esses passeios você vai ter que pagar por um deslocamento. Se você não aluga o carro, você vai pagar para uma agência de viagem, provavelmente, porque o táxi daria uma fortuna, que faz os translados, transfer, são muito bons. Tem uma agência muito boa que a gente faz também, o passeio com eles a gente gosta. Mas quando você vai fazer as contas, alugar um carro acaba saindo muito mais barato. Só para vocês terem uma noção, eu acabei de colocar aqui para o dia 1 de setembro a 6 de setembro, 5 dias de viagem. É um mês que não é alto a temporada, mas também não é baixa a temporada, é um mês mediano. Acabou dando aqui para esses 5 dias de viagem, o aluguel de um carro intermediário, que é a categoria mais ou menos do Nissan Versa. para vocês terem uma noção, 250 reais. Então, é muito barato. O carro, se você estiver em duas pessoas, você vai dividir esse valor. Se estiver em quatro pessoas, sai 75 reais para cada um. Então, é um preço muito em conta mesmo. Se você quiser pegar um carro mais bacana, a gente recomenda, porque como as viagens são longas, acaba dando um pouco mais de conforto, tranquilidade. Uma SUV legal, que entra na categoria do Jeep Renegade, acaba dando 400 reais. Isso o carro inteiro, tá? Aí você divide pela quantidade de pessoas que vai estar com você. Então, já é praticamente... Só o que você gastaria de ir do aeroporto para o hotel e depois voltar para o aeroporto, já paga metade desse valor. Se você pegar mais um passeio que você for fazer para algum lugar afastado, já mata o valor do carro. E se você estiver em mais de duas pessoas, então, três ou quatro, o preço fica muito mais barato. Vocês racham tudo, gasolina, estacionamento, o que for. E mesmo se o hotel estiver, às vezes eles cobram 20 reais para o dia, para o estacionamento. Mesmo assim, vale a pena e sai muito mais barato. Então, é por isso que a gente recomenda tanto o aluguel de carro. E os passeios você consegue fazer com agências. Tem agências muito boas. Mas com o carro, você não precisa ficar esperando a agência passar no horário dela. Você vai no horário que você quer, para onde você quiser, come onde quiser. Você tem uma liberdade um pouquinho maior. Tem alguns passeios que é legal fazer com agência, porque já tem o barco, tem lancha, são no meio do mar, dunas, buggy, que vale a pena. Mas os passeios que são só ida para um lugar, volta do lugar e conhecer uma praia, voltar, a gente acha que alugar o carro acaba sendo a melhor opção. Ai, gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem da viagem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Se vocês quiserem até mais fácil, a gente prepare, manda um direct, me adiciona lá no Instagram, o arroba Pai Lorenzi, manda uma mensagem, um direct que eu respondo e ajudo com o maior prazer mesmo. E aproveita e segue a gente lá. A gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente está em Orlando agora. A gente está morando aqui por um tempo. Então, a gente está mostrando toda a rotina aqui, o dia a dia dos americanos, os parques da Disney, da Universal, a comida, os outlets, enfim, tudo. Então, está com muito conteúdo bacana. Segue lá que vocês vão gostar. Ai, gente, esses valores, muita gente vai pesquisar e vai falar, Gabriel, esses valores que você falou estão muito bons. Eu não estou achando, não é real isso daí. Não, é real sim. É que a gente utiliza o site que é um comparador de preços. Ele é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. É um site que é o maior comparador de carros do Brasil. Ele compara o preço em todas as locadoras. Então, você joga lá no aeroporto de Maceió, a data da sua viagem, ele vai pesquisar em todas as locadoras que são de lá, que todas são boas, tá, gente? Se está no aeroporto, é porque são empresas confiáveis, que são credenciadas, tem o seguro, tem tudo certinho. Então, ele vai pesquisar em todas e ele acha os melhores preços. E como eles são muito grandes, têm um volume muito grande, eles têm uma negociação muito forte com cada locadora e os preços são mais baratos do que nas próprias locadoras. Então, você vai pagar mais barato do que se você fosse pesquisar em locadora por locadora. Então, usa o comparador que ele consegue os melhores preços disparados. E aí, se você precisar de cadeirinha, GPS, tudo lá no site deles é muito bom. O site show, super moderno, que você vai adicionando os opcionais, eles dão todas as dicas, cadeirinha para criança, qual a idade, o seguro. Você vai escolhendo tudo, é bem fácil de reservar. E essa é outra dica, reserva antes pela internet. Você vai pagar muito mais barato. E chegando lá na hora e deixando para reservar na hora, além de ser muito mais caro mesmo, você pode não ter o carro. Pode ter acabado todos os carros, ter sobrado só um modelo tal, você ter que alugar um carro menor, maior, mais caro. Enfim, aluga antes, que é um negócio muito bom. Para quem não quer alugar um carro, tem gente que não gosta ou não gosta de dirigir, não sabe dirigir, tem vários motivos. Não tem problema também, tá gente? Você consegue curtir tudo. A melhor opção sem alugar um carro é uma agência de viagens. Tem várias agências de passeios lá que são muito boas. Tem uma que a gente utilizou que a gente gostou muito. Eles são um dos maiores lá e o atendimento deles é espetacular. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato. Deixa seu telefone, eles entram em contato por WhatsApp e já ajudam você a organizar toda a sua viagem por WhatsApp mesmo. Eles mandam todos os passeios, valores. Eles fazem todos os passeios. Eles dão uma atenção muito boa. Eles te buscam num hotel. Você fecha o carro. Então, por exemplo, um passeio para a praia do Gunga, do francês, que é um dos passeios principais lá do litoral sul. Você vai pagar R$ 220,00 para fretar um carro. Então, R$ 220,00 para ter um carro de até quatro pessoas e um guia lá, um motorista, que é um guia para te levar até lá, mostrar tudo, parar nas principais praias, fazer os passeios, te ajudar se você quiser fazer um passeio de lancha, de barco, de bug. Eles dão todo o suporte e depois retornam e te deixam no hotel. Então, é um serviço muito bom. Se você não vai alugar o carro, usa as agências de passeio, que eles são muito bons e dá para você fazer todos os passeios tranquilamente. E eles também fazem o translado do aeroporto para o hotel, que acaba saindo mais barato que o táxi e mais seguro. Então, se você for falar com eles, já fecha também o translado, que vale a pena. E aqui embaixo na descrição do vídeo, gente, além desses links, eu vou deixar também o link que tem um mapinha personalizado da melhor região para você ficar hospedado lá em Maceió, que a gente montou personalizado certinho, com os melhores hotéis dentro já. E é dentro do maior site de buscas de hotéis do mundo, então você já consegue pesquisar, fazer sua reserva, tudo por lá. E os dois hotéis que a gente ficou hospedado nessa, que é a melhor praia de Maceió, que tem um hotel muito top, que ele é um pouquinho mais caro, mas ele é espetacular. E também tem um outro que é muito barato, que a gente ficou, que ele é bem econômico, é muito bom para quem quer focar mais nos passeios, quem quer economizar. Eu vou deixar tudo listadinho aqui na descrição do vídeo. Então, salve esse vídeo, compartilha com a pessoa que for viajar com você, que com os links que estão na descrição aqui, você consegue organizar sua viagem direitinho e aproveitar ao máximo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixe de assistir os outros vídeos. Os melhores vídeos são o que fazer em Maceió, que eu falo de todos os passeios, passo a passo, com a distância, valor, como fazer. Está muito bom. E o de todas as dicas de Maceió, que é um vídeo completíssimo que a gente montou, que te explica passo a passo como montar toda a sua viagem com as melhores dicas. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos de Maceió e Maragogi, para você assistir. Muito obrigado, galera. Uma boa viagem.